Você tem informação do crime de Capelinha, né? O crime foi registrado no terreno baldio e a polícia, né? Segundo a polícia, a motivação pode ser uma discussão por causa de drogas. Você tem informação, Fantônio? Nicomédi, você acabou de falar a respeito disso, daquele motivo torpe, fútil, banal, uma discussão entre o suspeito e a vítima por conta do desaparecimento de uma porção de maconha. Uma porção de maconha, Nicomédi. Houve essa discussão, esse atrito verbal e a partir daí o suspeito atraiu a vítima para um terreno baldio. O Ismael Rodrigues de Freitas foi atraído para um terreno baldio para fazer uso de droga. Quando ele entrou no terreno e o cidadão olhou para um lado e para o outro, viu que ninguém estava prestando atenção, aí ele foi atacar o Ismael, que foi assassinado com golpes de arma branca. Uma testemunha acionou a polícia, tentou prestar socorro, mas infelizmente não foi possível salvar a vida do Ismael. E o suspeito já foi identificado, mas ainda não foi preso, ainda. Então, Nicomédi, vamos colocar o Coriol para cantar aí. Diz que denúncia 181, a sua informação é importante, a sua identidade não, para ajudar a localizar os dois suspeitos lá de Nanuque e mais esse também suspeito de Capelinha, para que a gente possa falar aqui no curso dessa semana ainda da prisão de todos eles, Nicomédi. Certo, Fantônio. Seu pedido aqui é ordem, meu amigo. Coloca o Coriol para cantar aí, Gabigol. Coriol é uma brincadeira que a gente coloca aqui, né? Desde a época que eu usava, desde a época que você dá de alerta aí, ó. Do jeito que o Coriol vai dobrando ali, você pode passar a sua informação também. É, tudo que você tenha visto, placa de carro, placa de moto, cor de capacete, adesivo no capacete, o jeito que andava, andava mancando, falava igual pato, do jeito que as informações que você tiver. Passa para o 181, diz que denúncia, ou para o 190, que também você pode ligar e falar não quero revelar minha identidade. É.